Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a praia do Jaurice, no litoral, nesta área protegida é um geocítio? Um geocítio é um sítio geológico de interesse particular para o estudo da geologia e que geralmente tem características notáveis do ponto de vista científico. No geocítio da praia da Foz dos Jaurices é possível observar o estilo de dobramento típico das rochas, que sofreram deformação devido ao movimento das placas tectónicas. A camada sólida da terra é constituída atualmente por 12 placas tectónicas. E tu, sabias o que é um geocítio?